Olá pessoal, Marcos Balieiro com mais um vídeo para vocês. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês como que eu acabei com infiltrações na telha de fibra e cimento. Vocês sabem que telhas de fibra e cimento é um terror, ainda mais telhas novas. Choveu, ela absorve aquela água da chuva e a parte de baixo fica tudo molhada. Então isso aí acaba com o tempo criando fungos, bolor e dá um problemão depois. Então, como eu acabei com essa infiltração? Eu usei aqui a manta elástica, o Pro Telha Power Elastic. Antes, eu tinha feito um trabalho aqui também em cima desse telhado com o Pro Telha Plus. Também me deu um excelente resultado. Pelo menos as telhas não absorveram mais água. A telha ficou aí impermeabilizada e quando chovia, a própria poeira que cai em cima, a chuva vinha e já lavava. Agora, se deixar as telhas cruas, sem fazer esse trabalho de impermeabilização, vocês vão ter problema. Como vocês sabem, as telhas de fibra e cimento de hoje em dia não vêm impermeabilizadas. Bom pessoal, e aqui está o telhado pintado e impermeabilizado. Como eu falei para vocês, ele foi pintado com Pro Telha Power Elastic. É uma manta líquida para telhas. Um produto aí da Drey Leves. Um produto que me deu um excelente resultado aqui em cima dessas telhas de fibra e cimento. Vejam quando eu apliquei o resultado que ele me deu. Ele deu esse resultado que vocês estão vendo aí no canto de baixo aí. As telhas ficaram pintadas e impermeabilizadas. A água cai em cima e a tinta repelia essa água. Ela, como a superfície ficou impermeabilizada, não teve absorção de água. Então esse que é um trabalho que você tem que fazer em cima do seu telhado. Nas uniões das telhas, também eu fiz outro trabalho com o SOS Telhas da cor cinza e a manta de poliéster. Fez a vedação tudo, onde as telhas encaixavam, olha só. Para também não ter perigo de entrar água e ficou esse resultado. Numa outra telha que tinha aquela manta asfáltica, aluminizada, trincou tudo, vejam. Então, não deu muito certo. Ela não suporta interpéries frio, chuva, sol e calor e ela acabou trincando. Já a outra não. Bom pessoal, aqui eu vou passar o passo a passo. O que vocês tem que fazer antes da aplicação do produto na superfície das telhas? A limpeza. A limpeza é muito importante. Vocês usem uma lavadora de alta pressão ou se não uma mangueira com um bom jato d'água e uma vassoura. Tira toda aquela foligem que está em cima das telhas, a poeira, para o produto ter uma boa aderência. Feito isso, vamos para a homogeneização do produto. Caso for usar uma máquina airless, tem que coar a tinta antes. Feito isso, vamos para a aplicação. Aqui eu passei duas demãos nesse telhado. Caso vocês forem fazer uma boa aplicação, uma demão só já vai ter uma cobertura boa. Se vocês deram aquela caprichada, segurando um pouco, sabe? Na hora que vocês vão passar o leque, já vai dar uma boa cobertura. E depois de tudo pintado, olha o resultado. Olha o brilho, olha a proteção que essa telha está. Vou fazer o teste de resistência aqui, da aderência da tinta na telha. Não solta, vocês podem ver. E agora o teste com água. Telha impermeabilizada, hidrofugada. Aqui não tem mais absorção d'água. Isso que é a qualidade do produto. Que vocês vão passar em cima da telha. Tem que ficar esse resultado. Pessoal, bom, agora aqui vamos eliminar vazamentos. Vazamentos e goteiras. Como vocês podem ver, essa manta asfalte aqui, luminizada, ela acabou trincando, ressecou com o tempo. Bom, e para esse trabalho aqui, vamos usar o Aqua Zero. O Aqua Zero na cor cinza. Ele vem em várias cores. Aqui para combinar já com o telhado, vamos usar a cor cinza. E a manta de poliéster. Como vocês podem ver, estou usando a manta de poliéster. Primeiro, eu venho com uma demão do Aqua Zero na superfície. Depois, eu venho moldando a manta de poliéster. E vai ficar esse resultado aí, ó. Depois disso, eu venho com a segunda demão por cima. E assim, vamos dando continuidade no trabalho. Até chegar lá embaixo. Uma demão por baixo. Vem com a manta, molda. E uma demão por cima. Esse trabalho é muito importante fazer. Porque às vezes as telhas não estão bem encaixadas. E quando vem uma chuva muito forte, acaba respingando no interior da residência. Quem tem laje e forro, não vai perceber muito. Agora, quem não tem, percebe essas gotículas de água caindo no interior da residência. Bom, terminando, olha só. Um trabalho muito fácil de fazer. Usem uma luva também, porque esse produto aqui, ele tem uma aderência incrível e gruda mesmo. Olha só como ficou. Moldou bem. Nem parece que aqui tem um encaixe de duas telhas. Bem moldado. Agora, o próximo trabalho que vamos fazer, vai ser na cabeça dos parafusos. Aqui, como vocês estão visualizando, acabou trincando. Oscilante acrílico ou algum outro produto que a pessoa passa. O importante é passar com uma manta de poliéster, como eu estou fazendo aí, olha só. Aqui, como vocês viram, é simples. Basta passar uma demão do produto por baixo. Recorte a manta de poliéster, encaixe ela em cima e mais uma demão, cobrindo toda a superfície. Vou aproveitar aqui e já corrigi esse lado também. Simples, não pessoal? É isso aí. Querem acabar com goteiras em filtração? É só seguir esse passo a passo que eu mostrei para vocês. Pessoal, e foi assim que eu eliminei infiltrações nas telhas e vazamento entre os parafusos e também o encaixe das telhas. Vocês vão seguir esse passo a passo que eu mostrei para vocês e pronto. Vocês vão ter sucesso aí e acabar de vez com essa dor de cabeça. Ah pessoal, já ia me esquecendo de falar para vocês que o ProTelha Power Elastic, ele vem também na cor branca. A cor branca, vocês vão ter um diferencial, que ela reflete os raios solares. E refletindo os raios solares, o seu telhado não vai esquentar. E o telhado não esquentando, esse calor depositado nas telhas não vai passar para o interior do seu cômodo. E não passando para o interior do seu cômodo, vocês vão ficar aí com uma temperatura mais agradável. Então a cor branca tem esse benefício de refletir os raios solares e deixando o seu ambiente aí com uma temperatura mais agradável. Pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe o seu like, se não se inscreva, se ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. E é isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!